Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cris do Estúdio Bridget e o vídeo de hoje é para mostrar a vocês o meu feidói. Este é o meu feidói, tá? Ele tem uma miçanga, o que está vendo lá no estúdio também tem. Aqui embaixo eu coloquei o feidói e vai com esse pontinho aqui de elástico, né? Então no meu eu amarrei uma fitinha e coloquei uma pimenta, tá? O meu feidói, o que tem de diferente nele é que eu tive que colocar esse elástico, porque o meu está muito gordinho, tá vendo? O feidói básico que você compra lá no estúdio, ele é assim. Ele vai com três cadernos e duas capas e um bloquinho, né? Só que o meu eu já coloquei muita coisa aqui dentro, então não dava só para ficar com esse elástico aqui, eu tive que colocar esse. Mas isso é fácil de fazer, é só fazer um furo, dar um nó e colocar um elástico. Bom, tem as três canetas, né? E elas não caem daqui. Vamos lá. Das três canetas, duas estão soltas. E uma eu prendi aqui, dessa forma. Tá vendo? Isso aqui é só um clips. E eu coloquei aqui e prendi a minha caneta, tá? Então vamos começar. Ele tem uma capa por dentro muito macia, ele é um emborrachado e tem uma capa macia. Do mesmo jeito que está lá no site de vendas. Aqui eu tenho aquela capa, onde eu posso colocar papéis. Aqui dentro também, eu posso colocar mais papéis. E aqui, mais papéis também, tá? Eu aqui customizei com um ticket de uma viagem de trem que eu fiz. Coloquei um carimbo, uns selinhos, um adesivo emborrachado. Aqui eu tenho uma régua, um outro ticket, tá? Eu guardo esses tickets porque me lembram coisas boas, né? Então eu não vou jogar fora. Então essa aqui é a oportunidade que eu tenho de colocar as coisas que eu gosto mais perto de mim. Aqui é uma daquelas folhas que abram. Fox Dory, a venda lá no Espírito também tem. Meu primeiro caderno. Marcador de página, assim, ó. Tá vendo? Marcadorzinho de página. Aqui é outra folha. Aquelas que desdobram. Aqui é o mesmo sistema do prendedor ali de caneta. Se eu fiz assim, eu tenho dois cartões de parte de diversões que eu não quero jogar fora, né? Boas lembranças. Então eu peguei os dois cartões, coloquei uma fita adesiva transparente. E agora, toda vez que eu quero prender alguma coisa no meu Fedor, eu não preciso acabar com a minha folha, né? Porque o slip, ele é bonitinho, mas ele acaba com a folha, né? Então eu venho aqui e coloco o papel que eu quero aqui. Tá bom? Papel a bolsa. Aqui é a outra parte da capa. Também. Customizado desse jeito. A customização, pessoal, é... Cada um é que tem que fazer, claro, né? Aqui é a mesma coisa. Aqui eu prendi, tá vendo? É o mesmo sistema de cartões que eu fiz, com a fita adesiva. E uso pra pendurar a canetinha aqui. Aqui eu tenho outro caderno. Esse Fedor meu é novo, por isso que ele tá com muitas coisas em branco ainda. Aqui eu fiz um diferente pra mim, porque eu gosto muito de papel quadriculado. Eu uso bastante. Eu gosto mais de papel quadriculado do que de papel liso. Então eu fiz um caderno pra mim de papel quadriculado. Aqui eu também tenho um bloquinho. O meu bloco também é de papel quadriculado, ó. Tá? Também sai, porque eu tenho aqui com o clip. Aqui é outro marcador de página. Aqui é mais um ticket. Coloquei aqui. E aqui, gente, sabe aquelas pastas de plástico que vêm na papelaria? Tem de vários tamanhos. Então eu procurei uma que fosse do tamanho do meu Fedor. Coloquei esse papel aqui bonito por dentro dela. Ó. Tá vendo? Coloquei papel aqui por dentro pra ficar bonito. E aí dá pra eu colocar uma porção de coisas que ficam às vezes largadas, né? Que eu não quero prender com clips. Ficou uma beleza. Né? Você pode fazer isso no seu também. Tá? Aqui mais carimbos. Mais tickets. Aqui aquele sistema de envelopezinho, ó. O que o Fedor tem. Aqui é o último caderno. E aqui é mais um bloquinho. Uma tag. Tag, como você quer dizer, pra colocar mais papéis a luz, se for o caso. E aqui, sobra elástico. Lembra que, se você viu o meu outro vídeo mostrando como montar e desmontar o Fedor, lá eu dizia que você pode colocar um caderno se você quiser, ou pode colocar dois, três. Pode colocar até seis cadernos, né? Você pode colocar um dentro do outro e vai montando do jeito que você quer. Tá? Então, se você não gostou da organização que eu fiz no Fedor e básico, é só quando chegar aí na... Quando chegar na tua mão, você muda. Né? Bota um caderno pra frente, outro caderno pra trás. É como você quiser. E tem sempre elástico sobrando. Ele vai com elástico reserva, mas tem sempre um elástico sobrando. Por exemplo. Eu tô lendo esse livro aqui. Então, eu quero carregar o livro comigo. Eu abro numa página, na página que eu estiver lendo. Venho aqui. Ó. Faço isso. Pronto. Ok? E assim vai o meu Fedor. É por isso que o meu Fedor é um pouquinho gorduchinho, né? Ó. E coloco aqui minhas canetas. Às vezes eu coloco até mais aqui na fideira. Porque o meu é bem gordinho. Tá? Então é isso, pessoal. Você pode colocar um, dois, três, até seis cadernos. Porque ele aguenta perfeitamente. É um livro super prático, esse Fedor. Você pode usar acompanhado da sua agenda. Ou como se ele fosse agenda também. Não tem problema nenhum. Tá? E para a conservação dele. Você passa um pano úmido ou você pode passar um pouquinho, um pano com lustra móveis. Ok? E quando acabar um dos cadernos, é só você comprar outro. Tem refio lá no site. E é isso aí. Tá? Obrigada por assistir ao vídeo. E se você chegar lá no site e ele já estiver esgotado, não tem problema. Manda um e-mail para mim que eu faço um para você. Tá bom? Qualquer dúvida, e-mail também. Falou? Obrigada. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.